O bom chico é cada dia, é o coelhão Quando passo, vejo o mar mais tristeza Eu sou, eu sou o mar, eu sou a terra Minha história, eu me faço, eu faço a guerra Sou casca grossa, ouço tudo, continuo Sou todo o santo, meu instinto é vencer Pode, bicho, a tempestade prova Eu não me escondo enquanto o sol seca no chão Eu sou o tridão, esse é o meu mundo Pra eu vencer, não leva mais oito segundos Eu sou o tridão, esse é o meu mundo Pra eu vencer, não leva mais oito segundos Eu sou o meu mundo Eu sou o meu mundo O bom chico é cada dia O bom chico é cada dia O bom chico é cada dia Sou casca grossa, ouço tudo de morrer Sou puro sangue, meu instinto é vencer Pode me surter, estar de roubando Não me esconde quando o sol seca Eu tenho um seu livro, eu sou triton E se abençoar, pra eu vencer Não leva mais dois segundos Eu sou triton Esse é o meu mundo Pra eu vencer, não leva mais dois segundos Eu sou triton Esse é o meu mundo Pra eu vencer, não leva mais dois segundos Eu sou triton Esse é o meu mundo Pra eu vencer, não leva mais dois segundos Pessoa de nós